A Paz A Paz é silêncio, liberdade e confiança, mas eu encontro a minha paz na música e na dança. A Paz é uma melodia, que canta todo o dia. Ninguém a quer escutar, é algo para admirar. Eu não sou a Paz, mas sou bem capaz. Posso não conseguir o que quero, mas nunca volto à estaca zero. Para ter um mundo melhor, cada um sabe o que faz. Temos todos juntos que apelar e promover a Paz. A Paz é amor. A Paz é alegria. A Paz é um bem precioso, para viver em harmonia. Sobre a Paz, tantos poetas escreveram, foi tema de tantas canções. Pela Paz, tantos soldados morreram, mas na TV continuam imagens de canhões. A Paz traz amizade e alegria. A Paz traz amor e harmonia. A Paz é união. A Paz é a solução. Quem poderia imaginar que o tempo que tanta sabedoria traz, não conseguiria fazer com que o mundo vivesse eternamente em paz.